Olha, tem condições imperdíveis aqui na Ford Estúdio, o Festival EcoSport Linha 2020, conta pra gente já. Vamos começar, vamos lá. Linha 2020, começando com a SE Automática 72,590, Freestyle Automática 83,990 com bônus de 5 mil no usado da troca e a Titânio Top de Linha 91,990 com 8 mil de bônus no usado da troca. Sensacional, tem Ranger também. Isso, super oferta, diesel automática 4x4, 2019, a pronta entrega, 125,990, você encontra só aqui na Ford Estúdio. K+, vamos lá de K+, 1.5 completo automático 2019 com 136 cavalos, taxa zero a partir de 53,990. E tem IPVA grátis, olha só, K. Vamos falar do K, o campeão de venda, 1.0 mais potente, econômica na categoria 19, também com taxa zero a partir de 40,990. Endereço. Avenida Sumaré 255. 255. E o telefone? 38664 mil. Viu só, a Ford Estúdio aproveita esse final de semana, condições imperdíveis. Vem. Vem pra cá, corre.